Bruno Spindle abre o jogo sobre reforços e fala de Thiago Mendes, Renato Augusto Kennedy e as propostas de Rodrigo Muniz. Flamengo derrota CBF e Pedro fica no clube durante os Jogos Olímpicos. Gerson é apresentado no Olympique de Marseille. Saiba quantos milhões entram nos cofres do Mengão hoje. E mais, com dois tabus pela frente, o Flamengo vai com tudo para cima do Cuiabá. Porque hoje é dia de Mengão. Então cola, 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 cola esse dedo no like. Ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito aqui embaixo, tem um botão vermelho. É muito importante a sua inscrição. Sabe por quê? Quem tiver inscrito no canal e anotar os números que a gente está colocando aqui durante a semana, pode levar uma camisa novinha do Flamengo oficial. Assim que a gente bater 600 mil. Então não perde tempo, se inscreva, espalha para os amigos. Quanto maior o número, mais chances você tem aí de ganhar. Então não perde tempo. Vamos falar de Flamengo? Hoje é dia de Mengão, vamos com tudo. Até porque hoje o Flamengo tem alguns tabus aí para quebrar. Pelo menos dois. O Flamengo jamais venceu uma partida na Arena Pantanal. E não fez gol também, hein? Então o Flamengo precisa aí passar por cima desses dois tabus. Claro, fazendo gols e vencendo lá na Arena Pantanal. Olha aqui. São quatro jogos, né? Três derrotas e um empate. O Flamengo começou a atuar na Arena Pantanal. Perdendo para o Goiás por 1x0 em 2014. Perdeu para o Vasco em 2015 também por 1x0. Empatou com o Santos em 2016 0x0. E perdeu para o Fluminense em 2018 por 4x0. Que isso, hein, Mengão? Está na hora de dar a volta por cima. E contudo, e venceram o Cuiabá. Hoje, né? Deixa aí o seu placar. O Flamengo que deve ter em campo aí a provável escalação. Gabriel Batista no lugar do Diego Alves, que nem viajou. Na lateral direita, Mateuzinho. Dupla de zaga, Rodrigo Caio está de volta. O xerife da zaga Robro Negra. Ao lado dele, o Willian Arão. Na lateral esquerda, Felipe Luiz. O meio campo com Diego, João Gomes, Michael Vitinho. Na frente, Bruno Henrique e Pedro. Esse deve ser o time do Flamengo, né? Duas mudanças em relação à derrota de 1x0 para o Juventude em Caxias do Sul. O Gabriel Batista na vaga do Diego Alves. E o Rodrigo Caio de volta no lugar do Gustavo Henrique. Inclusive, nós estamos fazendo aqui o sorteio do mês de julho. Nação BRB Fla. Você que está abrindo a conta no Nação BRB Fla. Utilizando o cupom RAFLAMELO. A cada gol do Flamengo, sai uma camisa do Mengão. Para quem já tem conta e para quem está abrindo. Então, não perde tempo. Se você ainda não abriu, abra agora. Nação BRB Fla. Baixe o aplicativo, coloque todos os seus dados. E utilize o cupom RAFLAMELO. Pronto, está concorrendo. Tem gol do Flamengo? Opa! Camisa do Flamengo vai sair, hein? E aí, quem tiver mais sorte, leva o sorteio feito pelo próprio banco. Nação BRB Fla. O banco do Mengão. Então, se você já tem conta, vai aí no celular da sua tia. Da sua mãe. Do seu pai. Da sua família, né? Alguém aí da sua família, que seja maior de idade. Abra a sua conta, não paga nada. Movimente, porque você ajuda o Flamengo a ficar cada vez maior. Pela venda de Gerson, o Flamengo já recebeu 11 milhões de euros. Bateu agora nos cofres do Mengão. Cerca de 65 milhões de reais convertendo aí. Por que eu estou falando isso, gente? O assunto Gerson já passou. Só que hoje, ele foi apresentado oficialmente lá no Olimpique de Marseille. Ele já cumpriu aquele período de quarentena. Toda pessoa que chega de fora da França e que chega no país, fica numa espécie de quarentena. Aí, depois, realiza alguns testes, alguns exames. E aí, depois, ele pode ter uma vida normal no país. E o Gerson hoje foi apresentado. Teve lá o desenho do Gerson. Teve vídeo. Teve o Gerson falando em francês. Boa sorte aí ao Gerson. E, na cláusula, estava lá constando que, assim que o Gerson fosse apresentado, 11 milhões de euros bateriam na conta do Flamengo. Pá! Então, 65 milhões de reais entraram aí nos cofres rubro-negros. E aí, o Olimpique ainda vai pagar mais 9 milhões de euros parcelados em três anos. Totalizando aí 20 milhões de euros. E aí, o Gerson, depois de se cumprir aquelas metas que estão, que constam no contrato, aí pode chegar a mais 5 milhões de euros. Totalizando o valor final da negociação, 25 milhões de euros. Bom, isso aí é o que o pessoal trouxe de informação, tanto aqui no país, quanto na França. Mas a gente vai ter uma certeza dos valores no balanço do final do ano. Aí tem todo o balanço da temporada 2021. E aí, o clube é auditado pela Ernest Yang. E aí, é bem transparente essa questão aí dos valores. Aí o torcedor não vai ter mais dúvidas. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, concedeu liminar ao Flamengo, que teve aí atendido seu pedido para a retirada do nome do Pedro da lista dos convocados das Olimpíadas. Portanto, o caso foi analisado aí por Otávio Noronha, presidente do órgão que afirmou permitir ao clube requerente que não ceda ao atleta Pedro a seleção olímpica de futebol, autorizando a escalação do jogador pela equipe do Flamengo até o julgamento do fim do ano. Bom, ainda cabe a CBF, né? A CBF ainda pode tentar alguma coisa. E se acontecer uma reviravolta, o Flamengo vai com tudo para cima da FIFA, porque não é data da FIFA, não é obrigado aí a liberar o jogador. Bom, o Bruno Spindel ontem falou com colegas que estão lá em Cuiabá, eu não pude ir, estou passando por uma gripe, peguei 7 graus lá em Caxias do Sul, no último jogo contra o Juventude. Então, estou tentando melhorar até começar a viajar de novo. Mas domingo já estarei em São Paulo para o clássico Flamengo e Fluminense. Mas estarei na transmissão hoje da Rede Flamengo, mesmo aqui dos estúdios Raflamelo, para recuperar, ficar 100% para continuar essa maratona de jogos do Melhor. E que maratona, hein? Olha aqui, e o Bruno Spindel falou sobre reforços ontem com os colegas, estão lá, Paparazzo Rubro Negro, Gustavo Henrique dando choque, Mauro Santana, Flazueiro. E o Bruno Spindel, que é diretor executivo, trabalha com o Marcos Braz na pasta, disse o seguinte, tem o orçamento do clube e a gente obedece. As transferências que foram feitas no início do ano e a venda de Gerson são fatores importantes para cumprir esse orçamento e dar um fôlego para o clube contratar e qualificar o elenco. Sobre Rodrigo Muniz, chegaram várias propostas formais ao Flamengo pelo atleta. E o clube vai analisar em conjunto com o jogador para tomar as decisões. Vamos analisar com calma e com tempo para ver o que vai acontecer. Nós descobrimos aqui que o Atlético de Madrid fez a mesma proposta, quer dizer, não é a mesma, mas é uma proposta muito parecida com a do Genk da Bélgica. Ou seja, 5 milhões de euros, 30, 35 milhões de reais. Não é porque é o todo poderoso Atlético de Madrid, não. É uma pechincha, é uma mixaria. Se o Flamengo vendeu o Rodrigo Muniz por esses valores, tem que acontecer alguma coisa. Não pode o Flamengo sair ileso nessa negociação. vender o Rodrigo Muniz por duas mariolas e uma jujuba. Não dá. Não é porque é o Atlético de Madrid, vamos vender, tem projeto de carreira. Não. Ele é do Flamengo. O Flamengo tem que valorizar o jogador, pagar o salário de jogador profissional, porque o Rodrigo Muniz está com salário de base ainda, cerca de 20 mil reais por mês. Você acha certo isso? O Rodrigo Muniz receber isso e sair por uma mixaria? Não dá, né? Não tem nem o que discutir aí. Eu não tenho nem medo dessa negociação, porque o Atlético de Madrid vai ter que chegar pesado, vai ter que aumentar essa proposta aí, senão a gente vem aqui e coloca a boca aí no trobole para falar realmente dessa negociação. Sobre Kennedy, o Bruno Spindle disse o seguinte, é um atleta muito interessante. O Flamengo está conversando, ele fez uma ótima temporada, a gente gostaria muito de contar com ele, mas pela situação financeira e por tudo que aconteceu com ele, é uma negociação muito difícil. Todo dirigente fala isso, gente. É uma negociação muito difícil, muito complicada, é isso, é aquilo, mas chega na hora, pá. Mas o Bruno Spindle não negou aí que as conversas estão avançadas com o Kennedy, mas que o Chelsea não vai dificultar a saída do atleta, a não ser que tenha uma proposta de um clube bem mais interessante da Europa, o que eu acho que não vai acontecer. Sobre Renato Augusto, o Spindle falou o seguinte, é uma questão que primeiro ele precisa resolver na China. Todo mundo sabe disso, Spindle. Primeiro o Renato Augusto precisa sair lá do clube chinês. É um grande atleta de seleção e a gente vai olhar com carinho. O Flamengo já está olhando com carinho para o Renato Augusto? Há um mês atrás, quando o Braz teve um contato com ele. E não foi um contato formal, foi um contato para saber como é que está, vai ser liberado, não vai, quanto quer ganhar aqui para jogar no Flamengo, enfim, essas coisas. Então, também confirmou a negociação envolvendo o Renato Augusto, o Flamengo olha com carinho, o jogador quer retornar, então depende aí do clube chinês. Sobre Thiago Mendes, ele disse que é uma negociação muito complicada também. A gente acha muito difícil o Lyon liberar, mas se tiver alguma oportunidade, a gente vai avançar. A oportunidade que ele diz aqui é a vontade do Thiago Mendes. E é isso que o Flamengo joga. joga com a vontade do jogador, a família já está adaptada aqui no Rio de Janeiro, a esposa filmando a filhinha, brincando. Olha, arruma um emprego para o papai aqui no Brasil. Eles não querem voltar para a França, até porque o Thiago Mendes é reserva no Lyon. E no Flamengo ele pode reencontrar aí o seu bom futebol. Bom, todos os pontos aqui, e eu trago para você aquele número, né? Para a galera da região norte, região sul e região centro-oeste. durante essa semana, essas três regiões estão adicionando esse contato. 21-98-351-9006. Vou falar devagar. 21-DDD, 21-98-351-9006. Esse aí é um telefone para a galera da região norte, região sul e região centro-oeste, adicionar no celular, colocar a Flamengo, manda o oi, pronto. Já está participando, já vai concorrer a uma camisa do Flamengo. Assim que a gente bater, 600 mil. Mas tem que espalhar para geral, espalhar para os amigos, para a família, para a gente subir logo essa inscrição. Aqui embaixo tem o botão vermelho. Vamos por tudo. Eu volto ainda hoje para falar desse duelo Flamengo e Cuiabá. Estarei também na super transmissão da Rede Fla com os meus parceiros do YouTube. Vamos com tudo. Isso aqui é Flamengo. Valeu!